E aí, voltamos com a nossa agenda. Pois é, depois de dois meses sem gravar, a gente achou que pra voltar tinha que ser de um jeito especial, então a gente apresentou pra vocês o cenário da agenda. É sério, espero que vocês gostem de algumas novidades que a gente tá trazendo, inclusive o layout do blog, né, uma delas. É, coisa nova aí pra vocês. Vocês gostem, dê a opinião aí. É, eu vou me ensinar. Então, vamos voltar com as nossas dicas. Bom pessoal, começa nesta sexta-feira o Festival República Blues, que vai rolar lá na Praça da República. 3, 2... Então, sexta-feira... Então, na sexta, os shows começam às 7 horas da noite, e dentre as várias bandas vai rolar a cantora Carol Catarin, com tributo a Jenny Joplin, e a brasiliense Brasília Blues Band. No sábado, os shows começam às 7 e meia, e vai ter a apresentação do brasiliense Pablo Fagones e da banda americana Tia Kelly. Bom, domingo começa mais cedo, vai ser às 4 horas da tarde. E quem se apresenta é a Naomi Costa, que vai fazer um tributo a Cassia Eller, e também a banda do Blues Etílogos. A entrada é franca, então aproveita. Beijo, amor! Nossa, que beijo! Em uma parceria com o Cine Brasília e com o GDF, o CCBB traz a segunda edição da mostra em cartaz. Vão ser exibidos os longas nacionais e internacionais que já passaram pelos cinemas do país, mas não chegaram aqui em Brasília. Vão ser vários filmes durante várias sessões. Dentre eles, na sexta-feira, às 9h da noite, tem melancolia. No sábado, às 9h20 da noite, tem estranhos normais. No domingo, às 9h da noite, tem Saturno em oposição. E também entrada franca. Já tem mais, conseguiremos fazer esse dia. E também no CCBB, está a exposição Maria Bonomi em Brasília, da gravura arte pública. São 250 obras, incluindo pinturas que ela fez enquanto criança, até 20 esculturas inéditas. Entre as inspirações da artista, tem a literatura de Clarice Lispector e Cecilia Meirelles. Parece bem legal, viu? E assim, a exposição fica até o dia 8 de janeiro. Então, ainda tem muito tempo pra ver, né? E aí, pra lá e pra cá? Bom, gente, é isso. Demos aí três dicas gratuitas. Correm no coração vazio, hein? Exatamente. Então, aproveita e funciona. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.